A receita de hoje é pão de pitaia, pão cor-de-rosa e muito delicioso. Então, eu vou começar essa receita utilizando 107 gramas de levão ativo. E para dar cor ao meu pão, a cor-de-rosa, eu estou utilizando aqui 72 gramas de pitaia. Essa pitaia foi uma pitaia in natura, que eu piquei ela e congelei, tá? Eu vou colocar minha pitaia no liquidificador. E vou acrescentar esse meu copo, ele é de 180 ml, é o copo onde estava a pitaia. Então, eu vou encher ele com água, vou colocar no liquidificador, vou acrescentar duas colheres de sopa de açúcar e vou bater tudo isso. Agora, eu vou juntar essa minha mistura da pitaia, a água e o açúcar, com o levão. E vou misturar tudo isso. Se você não tiver o levão, você pode substituir o levão por 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo, tá? Porque ele vai fazer o seu pão fermentar do mesmo jeito, tá bom? Vai dar certo também. Agora eu vou diluir. Aqui eu vou misturar bem para diluir o meu levão. Agora que eu já diluí o meu fermento, eu vou acrescentar duas colheres de sopa de azeite. Vou misturar mais um pouco. E vou acrescentando a farinha. E vou colocar a quantidade da farinha na descrição do vídeo, tá? Estou colocando a farinha e vou misturando. Daqui a pouco vai ficar difícil de misturar com o fuê. Aí eu vou usar uma colher, tá? Mas por enquanto eu ainda vou misturar. Vou colocar mais um pouco de farinha. Agora eu vou misturar com a colher, porque já tá... A massa já tá bem firme. E enquanto eu misturo, eu vou colocar aqui uma colher de chá de sal. Agora eu vou misturar bem tudo isso. Como a massa já tá bem firme, eu vou misturar com as mãos, tá? Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo na bancada. E vou colocar a minha massa. Agora eu vou sovar a minha massa, tá? Vou sovar ela por uns sete minutinhos, sem parar. Pronto, agora eu já sovei a minha massa. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha na bancada. Essa aqui é a minha forma, eu untei com azeite e farinha. Aí coloquei o excesso da farinha na bancada, vou espalhar. E vou colocar a minha massa. Agora eu vou enrolar o meu pão. Você pode fazer em formato de bolinha, ou qualquer outro formato que você queira, tá? Eu vou colocar o meu numa forma de pão de forma, que é assim, essa daqui, tá? Então eu vou colocar o meu pãozinho aqui e vou deixar ele dobrar de tamanho. Vou deixar ele crescer até ficar perto da boca da forma, tá bom? Quando ele crescer, eu volto pra mostrar o próximo passo. Agora que o meu pão já cresceu, olha, ultrapassou a boca da forma, tá vendo? Eu vou levar ele pra assar. Eu deixei o meu forno pré-aquecendo por 10 minutos a 280 graus. Agora eu vou assar e depois eu volto pra mostrar o resultado. E está pronto. Ele assou por 25 minutos. Eu vou esperar ele esfriar um pouquinho para desenformar. Agora eu já desenformei meu pão. Eu vou esperar ele esfriar pra poder partir e vocês verem como fica por dentro. Agora que ele já esfriou, eu vou partir pra vocês verem como fica por dentro. Olha só. Ele fica super fofinho. Ficou uma cor linda. Olha só, a cor de rosa. Aqui ele está pronto, já anoiteceu. Não sei se vocês conseguem ver a cor, mas ele está bem rosinha, pessoal. Quando vocês fizerem em casa, vocês vão ver. Ele fica super macio. Fica uma delícia. Espero que gostem.